Esse vídeo é uma crítica a grande parte da comunidade, principalmente da comunidade de CSGO, que é a comunidade que eu participo, a comunidade que parcialmente eu influencio, e a comunidade que, embora vocês não saibam, eu tô por dentro de tudo, dos jogos profissionais, dos streamers, dos youtubers, e tem algo que me incomoda muito. E eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, fazem esse tipo de coisa, cometem esse tipo de erro. Eu queria de verdade que vocês assistissem esse vídeo até o final, e refletissem sobre alguns comentários que vocês fazem em relação à pessoa que tá ali trabalhando, buscando fazer um conteúdo da hora. Porque tem gente que abre um vídeo, abre um clipe, abre uma live, já buscando algum motivo pra rebaixar o trabalho da pessoa. E normalmente quem faz isso não tá buscando fazer uma crítica construtiva, tá buscando apenas rebaixar o trabalho da pessoa. E pela forma que a pessoa comenta, é muito fácil diferenciar se ela realmente quer fazer uma crítica construtiva, ou se ela quer rebaixar quem tá ali trabalhando, buscando criar um conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Graças a Deus, eu trabalho muito, e eu não dependo de ninguém, por isso eu posso gravar esse vídeo falando na cara de vocês, na cara das pessoas que fazem esse tipo de coisa, que vocês são a grande escória dessa comunidade. Vamos lá, rapaziada, o que me causou essa revolta? Na verdade, o que me causa essa revolta são vários e vários acontecimentos, que já acontecem, pô, há anos e anos. Porém, teve um estopim, algo que me deixou muito furioso, e nem tava ali me envolvendo, mas eu vi, não gostei, eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque se 10 pessoas que fazem esse tipo de coisa, após esse vídeo, pararem, refletirem, pô, já valeu a pena. Pra entrar nesse assunto, eu irei iniciar falando desse caso mais recente, que é um caso envolvendo o Tibúrcio. O Tibúrcio, há mais de um ano, ele se aposentou, ele não joga mais CSGO profissionalmente. Hoje, o foco dele é nas streams de CSGO. Em suas streams, recentemente, ele tem jogado apenas, ou 90% do tempo ali, com seus subs, com seu chat, e, em grande maioria, não são tão bons quanto ele. Enquanto o Tibúrcio é level 21, a maioria da rapaziada ali que ele joga com e contra, é tudo level baixo. Level 9, level 11, level 14. E todos os clipes de highlights agora que o Tibúrcio faz, muitas, muitas pessoas rebaixam a jogada do cara, o highlight do cara, o raciocínio que ele teve durante o áudio, rebaixam tudo isso por ele estar jogando com o level baixo. Plantando. Mata o plant. Pegou o plant. Boa, vou bagar pra tu abrir, cogumelo. Abre o corredor. Banguei. Tinha o costas, tinha o costas, tinha o costas. Acertei. Nada, aguentou. Tinha o costas. O meu aqui. Peguei, não sei se é. Nossa, tia. Nessa jogada, o Tibúrcio dá um flick que, pô, sensacional. Matou ali o Duff, level 14. No canal que esse clipe foi postado, que é o canal clipado horrível, o Ricardo Henrique comentou, é, realmente o Tibúrcio tá precisando fazer uns vídeos com o level 20, né? 13, 14, até eu que sou o ruim mato. Vocês acham, realmente, que o Ricardo Henrique acertaria essa bala? Como é que é justo? Vocês acham que é justo rebaixar esse highlight do Tibúrcio e fazer esse tipo de comentário, porque ele fez contra um level 14? E não é um caso único, tá? Todos os últimos clipes do Tibúrcio, grande parte dos comentários são de pessoas rebaixando o trabalho dele, por isso estar jogando contra o level baixo. Com o level verde até minha vovó sem braço. Ó, o cara fez barulho aqui, devia ter vindo no AUK. Agora ele me dá uma chance de matar ele. Ó lá. Não tem por que correr atrás, só tá mostrando que ele tá ali. Tipo, não faz sentido. Vou botar uma default lá, pra não ter que me preocupar com esse pique, esse pique é o mais chato da B. E agora eu vou abrindo aqui na strefzinha, tentando dar barra. Ó, tem um cara perto aqui, ó. Bombe. Bombe e ventiladora. A gente trouxe onde os dois estão. Ó lá. Tô pegando o inf. Eu tô só pegando o inf. Eles tão aparecendo. O que que faltou pra eles esse round, galera? Tudo bem, eu dei umas balas em boa, mas o que que faltou pra eles? J, tá aí você. Nesse clipe, também postado no canal Clipado Horrível, é bem nítido que a intenção do Tiburcio ali é ensinar quem tá assistindo a live e quem tá jogando com ele. Inclusive, esse é um dos motivos dele tá jogando muito com o level baixo. A intenção dele em livestream jogando CSGO, pelo menos nas últimas lives, tem sido de ensinar, contribuir, ensinando a rapaziada a como pensar e a como jogar CSGO da maneira correta. E na Gamers Club, se você tá jogando com o level baixo no seu time, você não vai conseguir jogar contra uma lobby full level 20. Porque essa lobby full level 20 não vai querer jogar uma partida dessa, pois não vai agregar nada pra eles. Por obrigação, o Tiburcio, ao ensinar level baixo, ele tem que jogar contra o level baixo. Nesse clipe, olha os comentários. Maluco quase perdeu pra time level 9. Vou montar uma lobby e jogar campeonato brasileiro desse jeito. Tiburcio paga de bom, mas é muito ruim. Contra level 9 é muito fácil. KKKKKKKK. O cara tá se achando bom por jogar contra level 9. Quem faz esse tipo de comentário, esquece que o Tiburcio, quando jogava profissionalmente pela Letona, foi campeão de quase todas as principais ligas do Brasil, jogando contra os melhores jogadores do Brasil. O Tiburcio é um cara, que quando eu o conheci no cenário, lá em 2017, ele fazia vídeos de CSGO com CSR. E o sonho dos dois, era se tornar jogador profissional de CSGO. Os dois conseguiram. O Tiburcio ainda foi profissional por muito mais tempo que o CSR, porque o CSR, antes dele, decidiu se aposentar pra focar ali na criação de conteúdo. E como jogador profissional, o Tiburcio jogou muito. Ele já foi nomeado pela Draft5, um dos 10 melhores jogadores de CSGO no ano de 2018, aqui no Brasil. E eu lembro muito bem, quando ser profissional era o sonho dele, ele era muito criticado. Diziam que ele não ia chegar lá. Quando chegou, muitos proclays que já estavam no cenário, acusavam que alguns jogadores do time dele estavam cheatados. Depois que ele se aposentou, e agora tá ensinando crianças a jogar, começam a fazer esse tipo de críticas. O ponto é, independente do que você faça, independente do que você conquiste, muitos estarão ali apenas pra te criticar. O pior tipo de pessoa, é aquela que sente prazer, e tem como principal objetivo rebaixar o trabalho do outro. Parem com isso. Eu acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. E isso não é apenas com o Tiburcio. Com várias pessoas, com várias pessoas eu tenho N exemplos. Comigo mesmo já aconteceu. Eu posto um vídeo, falando sobre um cheat de CSGO. Apenas falando sobre, buscando entender como ele funciona. Assim que eu posto o vídeo, dezenas de comentários falando que o meu canal agora só tem vídeo de cheat, que eu só trago esse tipo de conteúdo. E aí eu abro o meu canal e vejo os últimos 15 vídeos, skins, gameplay, curiosidades. O vídeo anterior que eu tinha postado sobre cheat, tinha sido há duas semanas atrás. E ainda tem gente que vem falar que só faço esse tipo de conteúdo. Em 2019, quando eu postava um vídeo por dia, e todos os dias eram apenas vídeos de skins, outros youtubers, rapaziada do Fábrica de Pratas, lá o Doug, o Bernie, falavam pra mim que eu só fazia vídeo de skins, e que só estavam no meu canal por causa do sorteio. Dois anos depois, continuei trabalhando, trabalhando, trabalhando. E de lá pra cá, os vídeos que mais somaram visualizações foram exatamente aqueles vídeos que não são sobre skins e não tem sorteio. Minha pergunta fica aí agora pra quem tem esse tipo de ato. Qual é o prazer em rebaixar o trabalho de alguém? Pense duas vezes antes de fazer um comentário. Tá jogando contra o level baixo? Mas ele tem a obrigação de jogar contra o level alto? E se ele quiser jogar contra o level baixo? Será que ele não tá ali querendo ensinar? Será que ele não tá jogando ali com quem assiste a sua live? Com quem apoia a sua live? Sub-se com chat. O seu comentário agrega em que? Fica a pergunta aí pra vocês. Deixem de ser otários. Não é pra todos, não. É pra quem tem esse tipo de atitude continuar tendo. Otário. É pra quem tem esse tipo de atitude